Música Olá, tudo bom? Eu sou a nutricionista Janaina Kisar Nubai e eu estou falando aqui da Kisar Nutri. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito das principais dúvidas que eu encontro aqui no consultório. Uma das principais dúvidas é se o consumo de suco, chás, chimarrão equivalem ao consumo de água. Bom pessoal, não equivale. Então a gente tem necessidade de fazer aquele cálculo de quantos litros de 35 ml de água por quilo de peso, né, multiplicado, pra ver realmente qual é a quantidade necessária que a gente precisa consumir ao longo do dia. Lógico que a gente pode fazer dentro de uma dieta equilibrada, consumo de alguns sucos, chás também, mas eles vão ter uma função diferente. A parte de hidratação, de transporte de vitaminas, minerais, no auxílio de controle da pressão arterial, isso vão ser propriedades da água. A segunda dica que é bem comum aqui no consultório é a Nutri. Posso consumir carboidrato à noite? Pode consumir o carboidrato à noite. Na verdade, o carboidrato, ele tá dentro de todo um contexto, até mesmo na questão de queima de gordura, de acelerar o teu metabolismo, e de te dar energia pra cumprir com as suas atividades, enfim. Lógico que à noite a gente posteriormente vai deitar, talvez não vá precisar de um consumo tão grande de carboidratos, que de repente vai ser uma quantidade diferente do que a gente vai consumir ao longo do dia. Mas sim, a gente pode consumir. Na verdade, o que eu indicaria é que a gente se detesse a consumir carboidratos complexos, por exemplo, pães integrais, massas integrais, arroz integral, batata doce, vão ser carboidratos que vão liberar a glicose aos poucos pra tua corrente sanguínea, te mantendo alimentado por mais tempo e não dando esse pico de glicose muito alto à noite. Outra pergunta bem comum aqui no consultório é, Nutri, posso, o suco detox vai auxiliar a desintoxicar o meu corpo se eu comer muita bobagem no final de semana, se eu for em algum churrasco, alguma coisa que eu coma demais? Bom, gente, o corpo ele já tem um mecanismo detox. A gente vai ao banheiro, a gente soa, né? Então, assim, o próprio corpo ele já vai eliminando as substâncias que não são interessantes pra ele. Uma coisa também que é legal a gente pensar, o suco detox é uma boa conduta, porém, tem horários que ele é melhor pra ser consumido, né? O horário que a gente indica é o consumo de manhã em jejum. Por quê? Ali no suco detox a gente vai ter couve, vai ter uma mistura de frutas, muitas vezes a gente adiciona alguns tipos de farinha, como farinha de linhaça, farinha de banana verde. Então, vão ser muitas vitaminas e nutrientes no mesmo momento. Se a gente come com outros alimentos, por exemplo, no almoço, a gente vai ter um boom de macronutrientes, micronutrientes e vitaminas pra absorver ao mesmo tempo, o que vai comprometer o quanto que a gente vai absorver realmente desse suco verde ou não. Bom, pra finalizar, um dos também questionamentos aqui do consultório é, Nutri, se eu tô fazendo uma dieta pra emagrecimento, eu devo só consumir alimentos light? Bom, gente, na verdade, eu acredito que não tenha nem necessidade, né? Porque muitos dos alimentos light, eles são zero calorias, mas alguns são ricos em sódio, em conservantes, em substâncias que não vão ser benéficas pro teu corpo. Então, eu acho sempre legal a gente alinhar as quantidades e não só pensar em calorias, né? É legal que a gente tenha um alimento que venha cumprir com todas as suas prioridades de nutrir, de alimentar e não só ser zero calorias. Bom, as minhas dicas de hoje foram essas, eu espero que vocês tenham gostado e que coloquem elas em prática. Beijo da Nutri!